O que é que você quer é que você faça a vida! Maia, o meu irmão! Maia, como você está aqui? O meu irmão é um braço, o meu irmão é um irmão, eu quero ser uma irmã. Galerinha, nesta cena Maia está se aproveitando desses bichinhos para fazer o Azahi se apaixonar por ela. E o trabalho desses bichinhos de lama é tão bom que o Azahi pede ela em casamento e Maia vai à loucura.